Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Washington trazendo mais um vídeo para o canal. Pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês esse lindo armário de madeira. É um armário de cerejeira, feito de madeira cerejeira. É um armário com oito portas, quatro portas nessa parte de cima, onde vocês estão vendo. Duas portas grandes e duas pequenas no meio. Mais quatro portas nessa parte de baixo, a parte do balcão. Tem também quatro gavetas. É um armário novo, ainda não foi colocado nenhum vidro nessas portas maiores. Pode ver que aqui está sem o vidro. A portinha de lá também está sem o vidro. É um armário com pezinho. A parte de baixo não é sapato, é pezinho. Não tem problema de jogar água, de empalhar o chão. Porque não pega no armário. Todas as portas e gavetas estão com puxadores. Puxadores todos iguais. Deixa eu abrir aqui a porta do meio para vocês verem como que é. Para vocês verem como que ele está inteiro. O vidro está bem conservado. Vamos ver as gavetas. A gaveta está bem conservada. Detalhe pessoal, as gavetas são fundas. São bem fundas, cabe bastante coisa. Se você quiser colocar pano de prato, talheres, cabe bastante. Deixa eu mostrar para vocês aqui a parte de trás dele. A costa do armário. Não sei se vai dar para ver direito, causa o reflexo na luz. Mas já não está em nada estragado. Está inteirão. Bom pessoal, esse é o armário que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui na parte de baixo para vocês verem como que é também. Está um pouco escuro. Mas dá para ver certo em como que ele está. Dá para ver que está bem conservado. Temos também um micro-ondas semi-novo da marca Eletrolux. 31 litros. Energia 110. Tem 3 meses de garantia. É a garantia que a gente dá aqui na loja. Mas esse daqui está semi-novo pessoal. Esse daqui não tem problema nenhum. Temos também uma mesinha que combina com esse armário. É quase a mesma cor. É uma mesinha de centro. É uma mesinha cheia de ripinho. É uma mesinha diferente. É uma mesinha bem legal. Ela serve tanto para colocar na sala ou para colocar na área. Com aquele jogo de cadeira bem bonito. Bom pessoal. Essa é a nossa loja Imóveis Atos Campo Novo. Temos também a centrífuga da marca Arno. A centrífuga de roupas. Temos um aparelho de som da Samsung. Marca Samsung. Cilindro elétrico. Marca Monte Castelo. Funcionando perfeitamente. E temos também outras coisas pessoal. Não vai dar para mostrar tudo. Porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Temos uma longarina. A longarina. Bebê conforto. Suporte para banheira. Já vem com a banheira. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês verem. Acho que está ao contrário. Desse lado aqui. Suporte para banheira. Semi nova. Temos aqui também pessoal. Um vaso. Olha que vaso legal. É um vasinho do modelo antigo. Temos um radinho. Um radinho antigo. Com toca CD. Antigamente o pessoal usava muito esse estilo de radinho. Esses radinhos redondinhos assim. O pessoal usava bastante. Enquanto eu não vendo ele. Só vou ouvindo a rádio. A rádio que tem aqui na cidade. Temos também o aspirador de pó. Aspirador de pó da marca Eletrolux. Aspiradorzinho daquele pequeno. Essas aqui são as conexões. Colocam nele. Ele funciona perfeitamente. Também tem 3 meses de garantia. Temos também caixa amplificada. Caixa amplificada semi nova. Com entrada para pendrive. Cartão de memória. Bluetooth. Rádio. É uma caixa perfeita. Funciona tudo. Temos também outra caixa ali. Um pouquinho maior. É uma caixa semi nova também. Para quem gosta de ouvir música alta. São perfeitas. Temos também pessoal. Não sei se você conhece. Essa máquina aqui. É o mimeógrafo. Para quem já foi professor. Com certeza já usou. Uma máquina dessa alguma vez. Antigamente o pessoal usava muito. Essas máquinas. Quando ainda não tinha impressora. O que fazia o papel da impressora. Era essas máquinas. Eu lembro que a professora chegava na escola. Com aquelas provas. Aqueles desenhos. Que ela copiava nessa máquina. Ainda vinha moiadinha. Ainda com cheiro de álcool. Temos também. TV de tubo. É uma TV de 20 polegadas. De tubo. Carrinho de bebê. É um carrinho para menina. Ar condicionado. 7500 BTUs. É um ar de janela. Temos também cama box. Uma cama box de solteiro. Cama de casal. Cama de madeira também. A gente deixa desmontada. Para caber aqui na loja. E a gente tem duas lojas. Só que essa é pequena. E se a gente for deixar as camas montadas. Não cabe muita coisa. Então a gente desmonta as camas. Então quem. Viu alguma coisa aí. Que eu não comentei. E quiser saber o preço. O valor. Quiser saber alguma coisa. É só comentar aí embaixo. Nos comentários. Deixe um comentário aí. Que a gente responde. Temos uns quadros. Bem legais ali pessoal. Temos aquele quadro. Preto e branco. É feito com linha e prego. Ele não tem tinta. É tudo linha e prego. É o tal do quadro fuxico. Que o pessoal fala. Temos também um quadro de farol. Um desenho de um farol. E é isso aí pessoal. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!